É isso mesmo, Ricardo. Maio Laranja é o mês de combate à exploração sexual de crianças e adolescentes. E para a gente entender um pouco mais sobre esse Maio Laranja, a gente recebe no Jornal TV Sul de hoje a Bianca Herculano, que é secretária dos conselhos e vai contar um pouquinho para a gente sobre o Maio Laranja. Bianca, primeiramente, é um prazer recebê-la aqui nos estúdios da TV Sul. Conta um pouquinho para a gente sobre como surgiu o Maio Laranja. Obrigada, Henrique. Obrigada a todos que estão assistindo. Bom, Maio Laranja marca o combate à exploração sexual infantil de crianças e adolescentes. Maio Laranja surgiu lá em 2000 no combate a um abuso que foi marcado pelo falecimento de uma jovem chamada Araceli que foi explorada sexualmente e veio a falecer e esse crime ficou impune. Com tudo isso, houve a movimentação da sociedade, movimentação das entidades e criou-se o Maio Laranja. Esse mês, a gente conta com a conscientização da população e das próprias crianças e adolescentes de forma a se protegerem e denunciarem a violência sexual. Nós temos aí somado também a campanha do Faça Bonito, que é uma campanha nacional, que também visa materiais e toda a campanha que vai visar esse mês aí do Maio Laranja. E somado a isso também, a gente tem a campanha do Eu Me Protejo, que é uma campanha criada por voluntários, que também a nível nacional vai conscientizar as próprias crianças a se defenderem, entenderem que podem se desenvolver com qualidade sem qualquer tipo de abuso. Junto com essa campanha do Eu Me Protejo, a editora Kaki lançou a fitinha da proteção. Essa fitinha está sendo trabalhada em todo o âmbito de Minas Gerais e também aqui no município de Guaxupé. E ela vai trazer alguns símbolos que vão explicar para essas crianças e adolescentes o que eles precisam saber e a quem eles precisam procurar para denunciar, para se proteger desse tipo de abuso. Olha só, que legal, viu, Ricardo? E a gente, neste mês, no Maio Laranja, tem diversas ações a serem realizadas aqui no município de Guaxupé. E para falar um pouquinho dessas ações aqui no município, eu recebo agora também o presidente do Conselho, o Rafael Manzano. Rafael, conta um pouquinho para a gente sobre essas ações. Seja bem-vindo aqui aos estúdios da TV Sul. Obrigado, Henrique. Obrigado a todos que estão nos assistindo. Obrigado também à TV Sul, que abriu espaço para a gente falar sobre essa campanha que é fundamental, de total importância para a população, não só de Guaxupé, como do país todo. Nós, no dia 18 de maio, sábado, a partir das 10 horas, na Praça da Saudade, nós vamos estar presentes, fazendo a divulgação do projeto do Eu Me Protejo. Então, diante daqui da audiência da TV Sul, eu venho fazer aqui um convite para toda a população, para juntar a nós nessa causa tão importante para a proteção das nossas crianças e adolescentes.